Música Um dos episódios mais dramáticos das Sagradas Escrituras, sem dúvidas, é a batalha espiritual ocorrendo na vida de Pôncio Pilates. Para aqueles que talvez a maioria já conhece a história, nós sabemos que Pilatos vivenciou uma luta espiritual entre a crucifixão ou absolver o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo um breve relato sobre a pessoa de Pilatos, a história nos conta que Pilatos era um governador romano. Curiosamente, ele havia escutado sobre os milagres e a experiência do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. A esposa de Pilatos era uma mulher inclinada ao cristianismo. E ela havia comunicado com o seu esposo algumas das experiências, dos milagres que o Senhor Jesus havia realizado. Mas a história de Pilatos conta que ele era um homem de caráter fraco e bastante vacilante. Antes mesmo de sentenciar a crucifixão de Cristo, ele já havia decretado a sentença de morte de outras pessoas de maneira bastante injusta. E essas sentenças foram decretadas porque ele foi pressionado a anunciar ou a decretar a morte daqueles que a ele eram submetidos. Isso fazia com que ele fosse um homem de caráter fraco e sem poder moral quase que absolutamente nenhum. Mas, embora ele fosse considerado um homem injusto, no caso de Jesus, algo despertou uma compaixão que Pilatos nunca sentiu na vida dele. Quando de manhã bem cedo aquela turba apresentou o Filho de Deus perante Pilatos e ele já praticamente disposto a sentenciar a morte de Jesus, no livro Desejado de Todas as Nações diz que quando ele viu a fisionomia de Jesus Cristo, o Espírito Santo falou ao coração dele de que Jesus era diferente de qualquer outro homem que ele já havia sentenciado. Ele viu traços em Jesus de serenidade, de pureza e de integridade. E ele não teve coragem de anunciar a crucifixão, que era o desejo da turba perante o seu julgamento. Foram momentos de angústia profunda que Pilatos enfrentou, irmãos. Muita angústia mesmo. Eu vinha até aqui comentando com a minha esposa no carro e quando nós estudamos com detalhes a história de Pilatos, é impressionante nós vermos um homem que esteve a poucos passos de ser salvo. Um homem que talvez esteve a um ou dois passos de entrar em Jerusalém, mas que a vida dele revela que as escolhas que ele fez nesse último momento de decisão acabaram culminando numa história terrível. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas aquilo que Pilatos mais temia, que era perder o seu poder, ele perdeu e ele finalmente ficou tão depressivo, tão angustiado com aquilo que ele cometeu o suicídio. Agora, antes de fazer aquele ato que seria imortalizado e que até hoje se tornou um provérbio popular, que é o ato de lavar as mãos, Pilatos naquela sua luta espiritual, ele decide então se desfazer de todas as formas daquela decisão. Ele envia Jesus até Herodes, Herodes finalmente não decreta também a sentença de morte a Jesus Cristo e percebam que tudo o que estava acontecendo era por pressão dos próprios religiosos. Os próprios governadores romanos viam que Jesus era um homem santo, que não havia culpa nele para ser crucificado. Mas os religiosos queriam a sentença dele a qualquer custo. E Pilatos tentando enviar para Herodes, Herodes não sentencia o Filho de Deus, Jesus acaba voltando para Pilatos. Pilatos tenta uma outra alternativa, oferecendo à turba que Jesus Cristo fosse apenas açoitado. E Jesus foi açoitado. E o objetivo de Pilatos era que com os açoites, a turba fosse sensibilizada. Ao ver aquele homem de rosto sereno, de uma atmosfera áurea, despido, dilacerado, com sangue jorrando pelo seu rosto e caindo pela sua barba. Mas nada adiantava. Quando Pilatos perguntava para a turba o que queres que eu faça com ele? A turba dizia quase que em uníssono, crucifica-o, crucifica-o. E então, Pilatos tentou uma última alternativa, Barrabás. Ele ofereceu a opção de eles escolherem entre Jesus e entre Barrabás. E nós sabemos que o grito da turba foi pela escolha de Barrabás. Sabe, queridos, nesse momento, onde, como eu disse no princípio, Pilatos passava pela maior luta espiritual da vida dele, onde uma única decisão decidiria todo o curso da vida dele aqui na Terra e por toda a eternidade, o Senhor enviou uma última mensagem de misericórdia para Pilatos. Você se lembra? Lembra disso? Enquanto Pilatos estava assentado e o Espírito Santo falando ao coração dele e Satanás da mesma forma fazendo com que ele se acovardasse, porque ele tinha medo, ele sabia que Jesus não era digno de morte, mas ele tinha medo da reação da turba, ele tinha medo de ser perseguido, ele tinha medo que a turba fosse reclamar com o imperador romano e que ele finalmente perdesse o seu posto de governador da Galiléia, da Judéia. Então, por medo, ele viveu todo aquele conflito e o Espírito Santo e Satanás lutavam por aquele homem. Enquanto essa luta acontecia, a esposa de Pilatos estava dormindo. E a história nos conta que naquele momento ela recebeu um sonho. Para quem não leu ainda o livro Desejado de Todas as Nações, eu sugiro que faça a leitura. Ela teve um sonho e ela presenciou tudo o que estava acontecendo com Pilatos. Ela viu Pilatos enviando Jesus para Herodes, Jesus voltando para Pilatos, Jesus sendo açoitado, o marido dela lavando as suas mãos, ela viu a natureza escurecendo quando Jesus foi crucificado. A serva do Senhor diz ainda que ela ouviu as palavras de Cristo na cruz, está consumado e finalmente viu Jesus pela segunda vez voltando sobre as nuvens dos céus e o marido dela sendo condenado pela segunda vinda do Filho do Homem. Neste momento, a serva do Senhor diz que ela acorda e dá um grito de desespero. Chama um mensageiro, escreve uma carta e envia essa carta para o marido dela. O registro dessa carta se encontra no capítulo 7 dessa experiência, capítulo 27, perdão, do livro de Mateus. Mateus capítulo 27, verso 19. O texto diz assim, E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Nós temos aqui então o Senhor enviando uma última mensagem, um último convite, a última oportunidade, talvez, que Deus estivesse dando para Pilatos. E é por isso que eu digo, com toda certeza, que esse foi um momento crucial na vida dele. Pilatos esteve a poucos passos da salvação, mas, infelizmente, por medo, por covardia, por fraqueza moral, Pilatos estará entre aqueles que a Bíblia diz que sofrerão por amargura e por horror eterno quando verem nas nuvens dos céus o Filho do Homem vindo em poder e grande glória. Mas por que que eu começo a mensagem com essa experiência, com essa história? A experiência de Pilatos ilustra perfeitamente a forma através da qual Deus atua em todas as épocas, seja com pessoas, com indivíduos, seja com cidades, com nações ou até mesmo com o planeta Terra. E quando eu me refiro a essa experiência, eu quero dizer que sempre antes de que uma pessoa faça a sua última escolha, sempre antes que uma cidade, um país, um continente ou mesmo o planeta Terra tome a sua última decisão, Deus nunca, queridos, entenda isso, Deus nunca permite com que uma pessoa tome uma decisão na sua vida sem antes dar a essa pessoa ou a cidade ou a nação ou ao mundo inteiro a oportunidade de saber qual é o caminho certo e qual é o caminho errado. Deus nunca faz isso sem dar oportunidade para as pessoas. E a Bíblia chama essas mensagens especiais de Deus que são os últimos apelos de Deus aos seres humanos, a Sodoma e Gomorra, ao mundo antes de Luviano. Deus, ele revela esses seus últimos apelos nas Sagradas Escrituras com uma expressão que nós encontramos no livro de 2 Pedro, que estão sendo, as suas cartas estão sendo objetos de estudo nas nossas escolas sabatinas, capítulo 1, versículo 12. O texto diz assim, Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais que é presente. O apóstolo Pedro, por inspiração divina, nos permite a compreensão de que os últimos apelos que Deus faz às pessoas se chama verdade presente. E quando ele usa o termo presente, é para que nós entendamos que essas são as mensagens mais importantes para quando? Para quando? A palavra presente representa para nós que essa é a mensagem mais importante para qual época? Para hoje. É isso que significa a palavra presente. Existem verdades passadas, verdades futuras, verdade eterna e verdade presente. A verdade presente é a verdade mais importante para hoje. Para Pilatos, era a mensagem que chegou para ele dizendo, não se atreva a se meter na causa desse justo. Não se atreva. Tome uma decisão e livre esse homem. Essa era a mensagem para ele. Mas essa era a verdade presente, a verdade mais importante para Pilatos. Não significa que é a verdade presente a mais importante para você e para mim hoje no nosso contexto atual. A serva do Senhor na meditação nos lugares celestiais no dia 29 de novembro ela nos dá de maneira mais bela ainda a compreensão dessa expressão verdade presente como sendo a mensagem mais importante que Deus envia para determinadas épocas. Diligentemente, desinteressadamente, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas cidades, nos caminhos e valados. Todas as classes devem ser alcançadas. Ao trabalharmos havemos de deparar nacionalidades diversas. Nenhuma delas deve ser passada por alto sem que seja advertida. O mundo todo está à espera de ouvir a mensagem da verdade entendeu? O mundo está esperando para ouvir não apenas a pregação da verdade passada, não apenas a pregação da verdade eterna, mas o mundo todo está esperando para ouvir a verdade presente e volto a perguntar que é a mensagem mais importante para hoje. O mundo está esperando, as pessoas estão aguardando ouvirem essa mensagem. É a mensagem como eu disse ontem que o sociólogo mais importante de todo hoje um dos sociólogos mais reverenciados pelos estudiosos acadêmicos faleceu alguns meses atrás é Zygmunt Bauman. Mas eu digo que Zygmunt Bauman não chega nem perto nem perto do que o maior sociólogo do universo que escreveu a Bíblia Sagrada e que enviou a mensagem mais importante para o século XXI diagnosticando as necessidades dessa geração o Senhor enviou a mensagem que essa geração precisa ouvir. Não existe estratégias melhores do que as que Deus determinou na sua palavra. E é isso que a serva do Senhor está dizendo o mundo está esperando para ouvir essa mensagem. E no outro texto ainda no livro Primeiros Escritos página 63 ela diz assim há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus quantas verdades preciosas? Muitas mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Você entendeu? Existem muitas verdades muitas coisas importantes na Bíblia Sagrada mas o que as pessoas mais precisam ouvir é a verdade presente. Você sabe qual é a verdade presente? Você sabe qual é a mensagem mais importante que Deus enviou para o século XXI que é o século que você está vivendo? você sabe o que você como Adventista do sétimo dia a partir do momento que você se batizou nessa igreja qual é a mensagem mais importante que Deus delegou a você que a sua missão especial é o seu objetivo de vida você tem ideia deveria ser a tua razão de levantar de respirar deveria ser a tua razão de existir seja no teu círculo estudantil dentro da tua casa na tua família seja lá no teu ambiente empresarial Deus te colocou aonde você está hoje não importa onde você está mas o teu objetivo de vida deveria ser anunciar a essas pessoas com a tua vida primeiro e depois com os teus lábios a mensagem mais importante para o tempo que nós estamos vivendo que mensagem seria essa? sabe para a gente poder entender isso de maneira mais simples e prática eu trouxe um exemplo aqui para vocês vamos navegar um pouquinho na história para a gente compreender como isso é extremamente importante nós não estamos aqui falando de um assunto meramente que vai acrescentar informações e conhecimento para nós não é um assunto relevante que faz toda a diferença para o êxito inclusive da nossa missão e para abreviar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo porque como eu disse ontem irmãos isso tem que acabar logo de uma vez você quer que Jesus volte logo quem quer que Jesus volte logo diz um amém bem forte eu quero demais que isso aconteça então nós temos que compreender porque isso implica na brevidade da vinda de Jesus é como se Deus desse uma missão para João Batista e João precisava cumprir aquela missão para preparar as pessoas para a primeira vinda e Deus também nos deu uma missão especial então vamos lá rapidamente se nós analisamos em várias épocas em épocas distintas cada época Deus deu uma verdade presente uma mensagem especial para aquele momento por exemplo lá no tempo de Adão a mensagem mais importante para Adão naquela oportunidade está no capítulo 3 do livro de Gênesis versículo 15 que é o que nós chamamos de proto-evangelho é o evangelho em miniatura quando Deus diz assim que ele colocaria a inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e o teu descendente ela te ferirá ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar era mensagem para Adão naquele momento Adão não fazia nem ideia de uma série de coisas importantes que hoje nós entendemos como parte do evangelho nós vamos entender isso aqui hoje no nosso estudo para Adão bastava ele entender aquilo que Deus revelou ali e sabe o que que era? que haveria um substituto que morreria no lugar dele não é à toa que naquele mesmo dia quando Adão e Eva pensaram que poderiam resolver o seu problema fazendo vestes de folha de figueira Deus disse para ele olha não adianta não é pelas suas obras é pela fé e Deus providenciou um manto para Adão e Eva sacrificando um cordeiro e vestindo a eles do manto do cordeiro então essa era a verdade presente para o tempo de Adão mas se nós avançamos um pouco na história nós chegamos no tempo de Noé e aí fica mais fácil para você qual era a verdade mais importante no tempo de Noé qual era? nós temos dúvidas ainda eu ouvi uma ou duas pessoas dizerem qual era a verdade mais importante que Deus disse que Noé deveria pregar por 120 anos qual era? o dilúvio Noé podia pregar sobre família podia pregar sobre saúde tinha que mostrar Jesus como o único salvador mas Noé não podia em nenhuma pregação em nenhuma pregação deixar de anunciar o dilúvio vindouro era a mensagem mais importante que Deus deu para ele era uma mensagem de juízo era uma mensagem dura mas era a verdade presente para o tempo dele e eu pergunto para você se a verdade presente para o tempo de Noé era o dilúvio para o nosso tempo o dilúvio é a verdade presente? não é uma verdade passada está vendo como é importante nós entendermos a verdade para o nosso tempo? não significa que nós não podemos estudar sobre o dilúvio devemos estudar mas o mais importante é a verdade presente como diz a serva do Senhor existem muitas verdades contidas na palavra de Deus mas é a verdade presente que o rebanho mais necessita agora no tempo de Abraão havia uma verdade presente no tempo de Abraão diferente de todas as épocas e qual era? qual foi a mensagem que Deus repetiu diversas vezes para Abraão? ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus e disse que ele faria de Abraão uma grande nação entendeu? foram várias vezes que ele repetiu essa promessa para Abraão era a verdade presente para Abraão eu vou fazer de ti uma grande nação certa vez você se lembra que Deus chamou ele para fora da tenda mostrou as estrelas do céu e disse assim Abraão vai ser mais numerosa que as estrelas do céu toda essa mas não é a verdade presente para o nosso tempo era para o tempo de Abraão vamos avançar no tempo de Moisés era a libertação da terra do Egito agora as mais interessantes que eu acho é Jeremias e Esdras essas duas aqui porque na experiência desses dois homens de Deus nós temos bem claro como a verdade presente ela é específica para cada momento no tempo de Jeremias que foi estudado por nós na escola sabatina pela gente na escola sabatina se não me engano foi no último trimestre do ano passado não não foi o último acho que foi o primeiro do ano passado primeiro do ano passado você vai se recordar qual era a mensagem que Jeremias profetizou pregou e o povo não aceitou de jeito nenhum que era para o povo de Judá se entregar para qual império para a Babilônia essa era a verdade presente para o tempo de Jeremias se entregue para a Babilônia não resista não se una com os egípcios se entregue para a Babilônia não resista ao rei Nabucodonosor Deus está usando ele chegou a dizer que Nabucodonosor era um servo de Deus servo de Deus Deus está usando Nabucodonosor não resista se entregue se humilhe porque isso faz parte de um propósito de Deus restaurar a vida de vocês mas se a gente avança 70 anos depois já na época de Esdras quando se cumpriu a profecia de Jeremias de que 70 anos depois o povo voltaria para Jerusalém a mensagem no tempo de Esdras que ainda estava em Babilônia já na época na verdade dos Medos e dos Persas diferente da mensagem de Jeremias a mensagem não era vá para Babilônia ou vá para Medo-Persa a mensagem era saia de Babilônia saia da Medo-Persa volte para Jerusalém então nós vemos de maneira muito clara que Deus tem uma mensagem especial para cada época com João Batista e Martinho Lutero qual foi a mensagem mais importante para o tempo de Martinho Lutero opa ouvi aí alguém dizer ficou até para uma cola para a gente responder era mensagem de justificação pela pela fé ontem eu comentei que naquela época de Lutero a igreja romana apresentava ao mundo o caráter de Deus de maneira distorcida era um Deus tirano um Deus mau um Deus iracundo um Deus que se deleitava com as suas as suas criaturas sofrendo no purgatório queimando no inferno então Deus levanta Lutero mostrando uma mensagem bela maravilhosa de que a salvação é pela graça de que não precisa peregrinar não precisa pagar penitência não precisa pagar indulgência não precisa sofrer para ser salvo porque graças a Deus o filho de Deus já sofreu por nós pendurado no madeiro era a mensagem da verdade presente no tempo de Lutero e esse daqui qual era a verdade opa ouvi aí qual era a verdade mais importante no tempo de Guilherme Miller no ano de 1843 e 1844 qual era? a volta de Jesus só que depois de Guilherme Miller nós chegamos onde nos interessa no tempo do fim é o tempo no qual eu e você estamos vivendo e por que que eu fiz essa cronologia dessa maneira assim mais didática para nós entendermos por uma razão simples porque quando nós estamos inseridos nesse ato entre a mensagem de Guilherme Miller e o que vem posteriormente que é o início do milênio ou a segunda volta de Cristo e depois da segunda volta de Cristo nós temos imediatamente o estabelecimento da nova terra e do novo céu isso significa que nós somos o último povo do planeta terra o povo que dentre todos os outros que nós vimos aqui eu poderia colocar aqui ainda centenas de mensageiros de Deus Isaías Ezequiel Daniel Elias poderia citar vários e vários queridos mas eu selecionei apenas alguns para nós entendermos que de todos os povos que viveram antes de nós nós somos aqueles que vivem mais próximos do que? do fim do mundo da volta de Jesus e de viver na nova Jerusalém e sabe o que que isso significa? sabe por que que eu trouxe essa informação no início desse nosso estudo? porque tem pessoas por exemplo que questionam assim ah mas por que que eu tenho que parar de comer carne e Abraão não não parou a gente tem relato bíblico de Abraão comendo carne por exemplo no tempo dele sabe por que? porque Abraão diferente de mim e de você não vivia tão próximo assim da segunda vinda de Cristo a promessa da segunda vinda do estabelecimento do reino de Deus não era uma promessa ainda muito próxima de Abraão nós somos a geração que tem a oportunidade a única geração que tem a oportunidade cria assim no meu coração de ir para o céu sem inclusive passar pela morte Deus quer preparar a mim e a você não para sermos mais cidadãos desse mundo que nós vivemos como no céu não tem carne para comer como no céu por exemplo não tem cinema não tem músicas do mundo cheio de balada e dança Deus quer nos preparar e quer que a gente viva com um estilo de vida totalmente diferente porque nós somos a geração que vive mais próximos de herdar o reino dos céus por isso segue a pergunta se nós somos a geração que vive mais próximos do céu se somos a geração que vive mais perto da vinda de Jesus e de viver segundo o estilo de vida celestial segue a pergunta qual é a verdade mais importante para o tempo que nós vivemos qual é a mensagem mais importante para atender as necessidades psicológicas culturais espirituais emocionais físicas e por aí vai das pessoas que vivem no século XXI eu vou pedir para a gente fazer mais uma oração que agora a gente vai entrar na segunda metade do nosso estudo essa foi a primeira metade e agora nós vamos entrar na metade final e é muito importante que você entenda o que eu vou estudar aqui com você agora muito importante amanhã eu vou fazer uma proposta para você inclusive quero demais que você se esforce para vir aqui a proposta está baseada nesse material aqui que é oferecido pela associação 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 de vocês eu imagino que seja associação sul associação sul embora esse material aqui seja da nossa associação acp eu acredito que na associação sul também tenha eu não vou dizer o que é o material porque eu quero que você venha amanhã mas é muito importante que você entenda o que nós vamos estudar aqui agora para aceitar a proposta que eu vou fazer para você amanhã importantíssimo feche os seus olhos e vamos fazer mais uma oração Senhor meu Deus eu não me sinto digno e nem capaz Senhor de tratar esses assuntos que são tão solenes esses temas Senhor que eu acredito vieram diretamente do teu trono e que tem a capacidade de moldar a nossa vida de transformar o nosso íntimo e principalmente tem o poder de abreviar o mundo para que o Senhor Jesus volte logo nas nuvens dos céus em poder e grande glória Senhor nesse momento nós entramos na metade final do tema e mais uma vez eu quero orar pedindo que assim como a igreja esteve atenta num primeiro momento agora mais ainda mais ainda que a igreja dê toda a sua atenção que o diabo em nome de Jesus não tenha autoridade para distrair a tua igreja que aqueles que talvez estão sendo tentados a dormir ao cansaço que nesse momento o Espírito Santo desperte essa pessoa desperte a cada um de nós para que nós possamos dar atenção a essa mensagem sagrada que o Senhor fala aos nossos corações nesse momento talvez alguns de nós possamos pensar que isso não seja tão importante mas eu me lembro da mensageira do Senhor dizendo que os discípulos poderiam ter evitado toda a decepção que eles passaram se eles não tivessem dormido no jardim do Getseman ou seja se eles prestassem atenção na experiência que Jesus queria dar nisso naquele momento e é por isso que eu oro mais uma vez pedindo ao Senhor que toda a nossa atenção que todo o nosso coração esteja aberto para que o Senhor fale conosco e confirme em nós a verdade para o tempo que vivemos eis-me aqui Pai usa-me para a tua glória e para a edificação da tua igreja em nome de Jesus amém Senhor para a gente poder compreender qual é a mensagem mais importante a verdade presente para o tempo que vivemos eu vou precisar que você recapitule comigo uma história que eu creio é bem conhecida de cada um de vocês que está no capítulo 7 do livro de Daniel nós vamos passar bem rápido para chegarmos onde nos interessa e note o tempo tá note o tempo porque se a gente volta aqui no gráfico Guilherme Miller 1844 inicia-se o tempo que vivemos o tempo do fim estamos nesse ato em escuro até a segunda vinda de Cristo e aqui nós temos também um um ponto de interrogação que corresponde ao tempo do fim que é o que nos interessa descobrir então se nós vamos a Daniel 7 nós temos Daniel é presenciando uma visão de quatro animais se levantando no meio do mar agitado pelos ventos sabemos que cada um daqueles animais representam impérios nações que dominariam o mundo desde o tempo de Daniel até o tempo do fim e o primeiro animal que era como um leão responda para mim eu pus até a cola ali para você para a gente poder avançar o primeiro animal que era como um leão representa qual império Babilônia o segundo animal que era um urso com três costelas na boca representa o império persa ou medoperse o terceiro animal era um leopardo com quatro cabeças quatro asas de ave e representa a Grécia e o último dos quatro animais que Daniel presenciou em visão representa o império romano só que a visão não para por ali embora Daniel tenha presenciado a visão de quatro nações e para aqueles que ainda não estudaram essa profecia é interessantíssimo porque nós temos um Deus contando a história antes da história acontecer e o que que isso nos ajuda a confiar em Deus a entender que Deus assim como ele está super entendendo administrando a história desse mundo ele está também no controle da minha e da tua vida amém e o simples fato de estarmos aqui hoje ouvindo essa mensagem é porque Deus nos ama tanto que ele quer que a gente ouça e ele quer nos salvar completamente para sermos remidos e cidadão dos reinos dos céus é isso que as profecias nos ajudam a compreender um Deus que administra a história administra a nossa vida só que Roma não era o último império ou melhor era o último império mas do próprio império romano a profecia diz que da cabeça de Roma surgiriam quantos chifres quem lembra dez chifres que aqui no nosso slide é representado pelo império romano dividido pelas dez tribos os bárbaros que entraram no território de Roma ocidental e dividiram eles fragmentaram o império romano ocidental o império romano oriental seguiu ainda depois os historiadores chamariam de império bizantino mas o império romano ocidental foi fragmentado dividido pelas dez tribos como a profecia mostrava ó quase cem mil anos antes de acontecer e se cumpriu ao pé da letra mas no ano 538 surge o último elemento dessa profecia de Daniel capítulo 7 daqueles dez animais daqueles dez chifres a bíblia diz que surgiria um chifre um chifre pequeno era pequeno só no começo mas a bíblia diz que no decorrer da história ele se tornaria mais robusto do que os anteriores a ele mas para ele surgir precisariam cair quantos? três e esse chifre pequeno sem sombra de dúvidas tem gente hoje tentando dizer que o anticristo é o estado islâmico são os muçulmanos era o Barack Obama na época alguns diziam era Saddam Hussein antes dele morrer mas sem sombra de dúvidas o anticristo a besta do apocalipse o homem do pecado o chifre pequeno de Daniel é Roma no seu período papal a igreja romana é o último elemento que Daniel vê na profecia mas hoje não é o que nos interessa estudar aqui por que eu citei essa cronologia você está vendo ali que tudo aquilo tem data o capítulo 7 do livro de Daniel é um capítulo cronológico Deus está querendo fazer a gente viajar na história para chegarmos ao ponto mais importante do capítulo que é o que eu coloquei ali no ponto de interrogação então ele começa lá no tempo de Daniel no ano 605 e nós avançamos na história até o ano 1798 que é quando o chifre pequeno recebe um golpe uma ferida de morte e algo aconteceria nesse momento se você pega o capítulo 7 de Daniel desde o versículo 1 até o versículo 8 você vai chegar ali no chifre pequeno no versículo 8 dentro dessa cronologia mas seguindo a cronologia olha o que vem agora no versículo 9 e na sequência até o versículo 14 esse é o que nos interessa o nosso objetivo é descobrir qual é a verdade presente para o nosso tempo então vamos lá versículo 9 estamos próximos do ano 1798 que foi quando o chifre pequeno recebeu a ferida vamos lá eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã e seu trono era chamas de fogo e suas rodas de fogo ardente segue o versículo 10 um rio de fogo uma nave saia de diante dele milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele assentou-se o que? o juízo e abriram-se os ou seja nós temos aqui pela cronologia da profecia que próximo do ano de 1798 em algum lugar estava sendo montado um cenário de de juízo de julgamento em algum lugar isso estava acontecendo próximo do ano de 1798 concorda? tá? vamos seguir não termina por aí versículo 13 eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens dos céus um como o filho do homem quem é esse? Jesus e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele deixa eu fazer mais um comentário aqui importante agora nós podemos concluir que essa cena estava acontecendo no céu ou na terra? tá falando da segunda vinda de Cristo essa cena? não não pode ser da segunda vinda de Cristo porque o texto é bem claro dizendo que Jesus não está não subiu na nuvem dos céus para vir ao planeta terra ele subiu nas nuvens dos céus para ir até a presença de quem? do ancião de? e quem é o ancião de dias? Deus o pai e o pai está nos? nos céus outro detalhe interessante que também nós notamos aí é que se a bíblia diz que Jesus subiu numa nuvem e ele saiu de um lugar onde ele estava e ele passou para um outro local porque a bíblia diz que ele vinha nas nuvens dos céus isso significa que houve uma movimentação quando a bíblia diz que o trono de Deus ali por exemplo tinham rodas como os de fogo significa que o trono de Deus não é estático aquelas rodas isso é uma visão simbólica não é literal aquelas rodas não são literais mas é para nós entendermos que o trono de Deus tem mobilidade e num primeiro momento o trono de Deus saiu de um lugar e foi levado para um outro local e depois que o cenário de juízo foi montado nesse local Jesus subiu na nuvem dos céus e ele se dirigiu até esse local onde estava o trono de Deus agora estou forçando alguma coisa ou nós podemos interpretar dessa maneira sim? se não concordam por gentileza fique à vontade nós estamos aqui para discutir para debater sobre o assunto também pode levantar sua mão e eu vou dar oportunidade terminando então o versículo 14 mostra que esse cenário de juízo que foi montado no céu foi montado para uma razão também especial quando Jesus chega até a presença do pai a bíblia diz que foi lhe dado domínio honra e o que? o reino agora Jesus estaria recebendo o reino para que todos os povos nações e línguas o serviço o seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino é um reino tal que não será destruído agora vamos lá nós já concluímos tiramos algumas conclusões aqui em Daniel 7 mas ainda não entendemos aonde tudo isso aconteceu sabemos que é no céu mas no céu é uma resposta é muito vaga muito vaga Jesus está no céu é muito vago isso nós precisamos ser mais específicos mais precisos e a gente vai fazer um paralelo agora nós vamos pegar uma outra profecia e vamos fazer um paralelo com o que vimos aqui em Daniel qual é o livro que nós sabemos que é o livro que complementa o livro de Daniel qual é? Apocalipse os dois precisam ser estudados em conjunto um é o complemento do outro vamos então ao livro de Apocalipse capítulo 11 abra sua bíblia Apocalipse capítulo 11 Apocalipse capítulo 11 versículo 15 vamos estabelecer o paralelo deixa eu te contextualizar aqui apenas no capítulo 11 o capítulo 11 de Apocalipse é a profecia que fala sobre o episódio da Revolução Francesa quem quiser estudar sobre esse capítulo especificamente leia o capítulo 15 do livro O Grande Conflito fantástico sugiro a leitura releitura o estudo do capítulo e quem quiser assistir um vídeo tratando um pouco sobre o tema tem um vídeo lá no meu canal também no Youtube que se chama A Besta que Sobe do Abismo e o Evangelho onde eu trato um pouquinho mais detalhado sobre o capítulo 11 do livro de Apocalipse mas é o capítulo da Revolução Francesa e a Revolução Francesa curiosamente ocorreu entre os anos 1789 a 1793 quando foi que o chifre pequeno recebeu a ferida de morte? 1798 então estamos tratando de eventos muito próximos afinal de contas o grande responsável por decretar o fim do poder político do papado na Europa foi exatamente Napoleão Bonaparte um dos grandes revolucionários da França então estamos Daniel 7 e Apocalipse 11 existem elementos ali que se complementam um ao outro e para que isso fique mais claro ainda vamos começar lá no versículo 15 olha que fantástico e o sétimo anjo tocou a sua trombeta acompanha aí na sua Bíblia não está aqui projetado e houve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o capítulo 7 do livro de Daniel falou alguma coisa de reino? falou de reino não falou? olha aqui está aqui o versículo ainda versículo 14 mas vamos avançar vamos ao versículo 16 em diante e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de quem? prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus o capítulo 7 de Daniel falou alguma coisa de trono? você não se lembra? vamos voltar aqui então olha lá eu continuei olhando até que foram postos uns e a Bíblia também diz que Jesus ele foi introduzido na presença do ancião de Dias lembra? está aqui bom está ali em um dos textos vamos seguir versículo 17 e 18 dizendo graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras e que has de vir que tomaste o teu grande poder e reinaste e iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam o que? Daniel 7 falou de julgamento? falou e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome a pequenos e a grandes e o tempo de destruíres os que destroem a terra você está convencido de que o capítulo 11 de Apocalipse e o capítulo 7 de Daniel são paralelos? estão falando da mesma coisa nós temos ali a cena do julgamento temos tronos sendo armados temos o reino sendo entregue a Jesus Cristo mas faltou um detalhe onde isso aconteceu? vamos para o versículo 19 vamos lá para o versículo 19 e abriu-se no céu o que? o santuário de Deus opa isso tem alguma coisa a ver com o santuário e a arca da sua aliança foi vista no seu templo e houve relâmpagos vozes trovões e terremotos agora nós chegamos onde nos interessa a Bíblia mostra onde todo aquele procedimento de julgamento de tronos e a movimentação de Jesus saindo de um lugar e entrando no outro onde tudo isso aconteceu isso ocorreu dentro do santuário o templo de Deus que está nos céus tem alguns que eu, olha eu não sei como tem pessoas que negam a existência de um santuário no céu eu tento entender como é possível que pessoas neguem isso é uma verdade que está clara na palavra de Deus mas eu não sei se até hoje para você que é adventista essa mensagem de Jesus no santuário foi uma mensagem muito distante eu creio que a partir de hoje isso vai terminar porque nós temos uma identificação muito próxima de Jesus lá no santuário e nós aqui no planeta terra com esse entendimento nós compreendemos portanto que houve uma movimentação no céu Jesus estava em um local o trono de Deus estava em um local foram os dois movidos para um outro compartimento um outro local desse santuário onde o juízo foi armado e eu pergunto para você que local é esse que próximo do ano 1798 1793 que local que local é esse do santuário celestial onde Jesus Cristo entrou que local era alguns disseram santíssimo como que você consegue me provar com base no que a gente leu que era o lugar santíssimo a resposta está aí na tua mão debaixo do teu olho no versículo 19 quando a Bíblia disse exatamente quando a Bíblia fala do que aconteceu nesse momento nesse cenário de juízo e etc e o templo de Deus foi aberto a Bíblia diz que nessa abertura apareceu um móvel e que móvel é esse a Arca da Aliança é o móvel mais importante do santuário e nós sabemos que a Arca da Aliança era o móvel que estava dentro do lugar santíssimo portanto era o lugar santíssimo que estava sendo aberto nessa oportunidade o que que isso tudo tem a ver com a verdade presente vamos lá queridos olha esse texto aqui ponha toda a tua atenção todo o teu coração o teu entendimento tenta absorver extrair o máximo desse texto da mensageira do Senhor primeiro nós provamos tudo na Bíblia e agora nós vamos ao que ela diz ela vai embelezar vai esmiuçar o que nós estudamos até então olha o que ela fala encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar e ficando em pé diante da Arca note que a Bíblia e o Espírito de profecia fazem questão de mencionar a Arca eu já vou dizer para você porque a Arca é tão importante e ficando em pé diante da Arca a qual contém a lei de Deus enviou um anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo um pergaminho foi posto na mão do anjo e descendo ele a terra com poder e majestade proclamou uma terrível advertência com a mais terrível ameaça que já foi feita aos homens esta mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava disse o anjo que anjo terceiro anjo serão trazidos encerrado combate com a besta e a sua imagem sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes posto que sua vida esteja em jogo deverão reter com firmeza a verdade o terceiro anjo encerra sua mensagem assim ao dizer ele estas palavras atenção aqui agora ao dizer ele estas palavras aponta para o santuário celeste a mente de todos os que abraçaram aceitaram creram viveram a mensagem do terceiro anjo é dirigida para o lugar santíssimo onde Jesus está em pé novamente diante do que? da arca fazendo sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente tem violado a lei de Deus eu não sei olha tem horas que eu prego assim é difícil até me conter de tanta emoção eu acho fantástico um texto desses aí fantástico de tanta revelação tanta revelação é que nós somos muito pecadores mas eu imagino que esse é o tipo de texto que se nós abríssemos em santidade e explodir uma luz de áurea diante dos nossos olhos de tanta verdade tanta coisa solene que estão contidas em cada sentença desse parágrafo vamos tentar facilitar mais o entendimento disso tudo vamos lá o texto em resumo disse que Jesus estava no lugar santo mas em um dado momento da história nós sabemos que foi em 1844 ele sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo quando ele entra no lugar santíssimo que é aquele compartimento de lá do santuário a visão e a própria bíblia ainda nos diz que Jesus para na frente da arca da aliança e no momento em que ele para na frente da arca da aliança aparece o terceiro anjo ele entrega um pergaminho nas mãos desse terceiro anjo e ele dá uma ordem ao terceiro anjo dizendo vá ao planeta terra envia a mensagem que é a mensagem mais importante que os seres humanos precisam ouvir é a última mensagem de misericórdia entenda pelo amor de Deus isso que eu estou dizendo não existe mais nenhuma mensagem não existe mais nenhuma outra igreja a igreja adventista do sétimo dia é a última igreja que Deus levantou para dar a última mensagem de misericórdia ao planeta terra e isso aconteceu quando Jesus entrou no lugar santíssimo e ele disse envia essa mensagem e quando o anjo desceu todos aqueles aqui na terra que aceitaram essa mensagem a mente desse povo entrou com Jesus dentro do lugar santíssimo e a purificação que Jesus começou a fazer nesse local passou a ser uma realidade de purificação também na vida dessas pessoas sabe amigos eu tenho dito que só existe uma forma do diabo destruir um adventista do sétimo dia sabe qual é essa forma só existe uma única forma pode ter certeza que todas as pessoas hoje que infelizmente apostatam saem da igreja abandonam a mensagem é porque o diabo os venceu nesse quesito a única maneira de satanás destruir um adventista do sétimo dia é tirar a mente e a vida dele do lugar santíssimo é a única maneira e é o que o diabo está fazendo para conseguir neutralizar nossa fé a nossa mente olha que texto lindo esse texto do apóstolo Paulo olha o que ele diz aqui irmãos olha que coisa impressionante são coisas que a bíblia fala que que às vezes é até inacreditável pois quem conheceu a mente do senhor que a possa instruir nós porém temos a mente de quem se você crê nessa promessa diz um glória a Deus bem alto nós temos a mente de Cristo a bíblia está dizendo o plano do senhor é que eu e você tenhamos a mente de Cristo e ter a mente de Cristo é estar em comunhão plena com ele é isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse assim já não vivo eu mas Cristo vive porque eu estou crucificado com Cristo a crucificação para o apóstolo Paulo não era apenas uma realidade na vida de Cristo mas Paulo encarnou aquela verdade para o tempo dele na vida dele e ele morreu com Jesus se nós pudéssemos hoje fazer uma paráfrase dessas palavras de Paulo seria eu nessa época que vivo não vivo para mim a minha vida está junto com a vida de Jesus dentro do lugar santíssimo no santuário celestial essa é a realidade que Deus propôs para cada um de nós mas ainda fica a pergunta como isso poderia ser vivido na prática como a nossa mente ser a mente de Cristo e estar em perfeita ligação com Jesus no santuário celestial só existe uma forma através da qual isso pode ser concretizado na minha e da tua vida lembra que quando Jesus parou na frente da arca ele pegou um pergaminho colocou o pergaminho na mão do anjo e mandou o anjo trazer uma mensagem aqui para a terra lembra disso? qual anjo era esse? era o terceiro anjo a única maneira de eu entrar com Jesus dentro do lugar santíssimo viver com ele ali da minha vida ser purificada ser beneficiada pelo que ele está fazendo ali dentro é através da aceitação da vivência do caminhar com Cristo recebendo no meu coração e na minha vida a mensagem do terceiro mensagens escolhidas volume 2 capítulo 12 a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844 e encontramos-nos quando? agora você se lembra qual era a pergunta mais importante do nosso estudo? qual é a verdade presente para a nossa época? lembra disso? olha o que ela está dizendo aí se a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 43 e em 44 encontramos-nos agora no presente momento sob a proclamação da terceira mas todas as três devem ainda ser proclamadas pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo portanto eu pergunto de novo espero que essa resposta seja dada bem clara e quase que em uníssono na igreja qual é a verdade presente para o tempo que nós vivemos? qual é? vamos falar isso com mais harmonia mais bonito como se fôssemos um coral qual é a verdade presente para o tempo que nós vivemos? a mensagem do terceiro do terceiro anjo Jesus dentro do lugar santíssimo e a mensagem do terceiro anjo são a verdade presente para o tempo que vivemos olha só como isso é tremendo grande conflito capítulo 26 estamos já terminando olha o que ela diz que aconteceria se o povo tivesse aceitado no tempo de Guilherme Emília a mensagem do terceiro anjo esse texto me dá quase vontade de chorar quando eu leio ele se todos que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo proclamando no poder do Espírito Santo o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços caudais de luz teriam derramado sobre o mundo haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo você consegue entender o que a mensagem do terceiro anjo é capaz de fazer a mensagem do terceiro anjo ela é a mensagem que Deus enviou para preparar em primeiro lugar a igreja em segundo lugar o mundo para a segunda vinda de Cristo e para viver com ele eternamente no reino celestial é a mensagem mais importante que Deus enviou e eu não tenho tempo hoje aqui de explicar para você com detalhes o que é essa mensagem mas eu eu trouxe um um resuminho um resuminho para você compreender o que que essa mensagem eu vou eu vou deixar o microfone aqui vou passar aí a frente eu creio que vocês me ouvem bem porque a minha voz ela é bem forte mas para eu descer aqui e ficar mais perto de vocês tem aqui? vou pegar aqui então nós temos aqui uma representação do que é a mensagem do terceiro anjo e como eu disse eu não tenho tempo de detalhá-la com textos com mais calma para explicar para vocês o que representa essa mensagem mas a mensagem do terceiro anjo é a mensagem mais completa que Deus já enviou para seres humanos aqui na terra porque nós temos isso é tudo revelado por intermédio da mensageira do senhor e pela bíblia ali estão os textos ao lado as referências nos livros onde nós encontramos os parágrafos e as sentenças que comprovam o que está nesse desenho a mensagem do terceiro anjo é o próprio corpo da mensagem da verdade presente só que ligado a essa mensagem por exemplo nós temos um braço direito e o braço direito da mensagem do terceiro anjo é uma mensagem que infelizmente muitos adventistas não querem viver não querem saber penso que não Deus muitos gostam de usar a seguinte argumentação eu não sou salvo pelo que eu como ou pelo que eu bebo é verdade mas a bíblia também diz que quer comais e bebais ou façais outra coisa qualquer fazeis tudo para a glória de quem? de Deus e é por isso que unido a essa mensagem o braço direito da mensagem do terceiro anjo é reforma de saúde o cabeça da mensagem do terceiro anjo é Cristo não adianta pregar só sobre profecia eu estava ali atrás estava ouvindo o irmão passando aqui a lição da escola sabatina como que é seu nome irmão? Fábio irmão Fábio comentando corretíssimo dizendo que tem muitos hoje que gostam de pregar sobre bestas sobre chifre sobre dragão sobre tudo que é desgraça que vai acontecer no planeta terra mas não tem uma vida de comunhão com Deus o filho está desviado trata a esposa igual um cavalo não tem intimidade com Deus não tem uma igreja na sua casa não tem o exemplo do que é o cristianismo na sua vida não adianta absolutamente nada o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 havendo profecias desaparecerão ou seja as profecias são ilimitadas eu gosto muito de profecia eu tenho um projeto que tem uma conotação profética mas a profecia não prepara o povo para a vinda de Jesus a profecia apenas desperta o povo para a vinda de Jesus e é isso que a mensagem do terceiro anjo aqui na sua amplidão na sua amplitude mostra a mensagem do terceiro anjo em si são as mensagens proféticas mas o cabeça o centro dessa mensagem é quem? Cristo nós temos que levar as pessoas a Cristo nós temos que apresentar a Cristo como centro da mensagem Cristo crucificado e Cristo no lugar santíssimo e o coração da mensagem do terceiro anjo certa vez perguntaram para Ellen White se a mensagem do terceiro anjo tinha alguma relação com a mensagem de justificação pela fé e ela disse assim sim eu tenho crido a mensagem do terceiro anjo é a mensagem de justificação pela fé esse é um texto que está também no livro eventos finais então a mensagem da justificação pela fé é o coração da mensagem do terceiro anjo e as pernas da mensagem do terceiro anjo é a mensagem da ciência da verdadeira educação eu acho que pouquíssimos de nós talvez tenhamos escutado sobre isso já alguma vez mas só a igreja adventista já tem publicado de material de Ellen White oito livros tratando só sobre a verdadeira educação o que é verdadeira educação você se lembra para a gente concluir que quando Jesus entrou no lugar santíssimo ele parou na frente da arca lembra que isso foi dito pela bíblia foi repetido pelo espírito de profecia várias vezes sabe por que Jesus parou na frente da arca da aliança irmãos tudo isso aconteceu em 1844 quando estava nascendo o movimento adventista do sétimo dia dentro da arca da aliança você sabe que existem existiam quantos elementos três elementos quais eram a vara de arão o maná e as tábuas da lei você sabia que cada um desses elementos representam uma dessas mensagens que estão aí no corpo da mensagem do terceiro anjo o maná por exemplo representa a mensagem de reforma de saúde que foi dada para a igreja adventista do sétimo dia no ano de 1863 por meio de uma visão que a Alemait recebeu a vara de arão representa a mensagem da ciência da verdadeira educação que foi dada para a igreja adventista do sétimo dia no ano de 1872 por uma visão também que Deus deu para a sua serva Ellen White e as tábuas da lei representam a mensagem de justificação pela fé que foi dada para a sua igreja no ano de 1888 por intermédio de dois jovens chamados Wagner e Jones que foram enviados na assembleia de Minneapolis para mostrar a igreja adventista naquela época que era uma igreja extremamente legalista qual era a visão correta da mensagem de justificação pela fé o que Deus estava mostrando com isso irmãos que ele levantou essa igreja para apresentar ao mundo uma mensagem completa uma mensagem que salva as pessoas completamente psicologicamente fisicamente espiritualmente emocionalmente como eu disse no princípio do nosso estudo a mensagem do terceiro anjo é a mensagem que vai preparar a igreja para ser trasladada para o céu para ir para o céu muitos experimentarão isso sem passar pela morte eu não sei se eu estarei entre eles não sei se vocês estarão entre eles oxalá Deus queira que eu ou você estejamos entre os que morrerão por esse evangelho já será uma glória maravilhosa não importa se vivo ou se morto mas a mensagem que Deus nos deu tem um único objetivo nos preparar para morar no céu nos preparar para que o mundo que está aí fora hoje nessa geração prostituída caída essa geração imoral que está vivendo aí pessoas cada vez mais doentes doentes psicologicamente e fisicamente Deus quer mostrar nesta geração que você está vivendo que é possível ainda se levantarem no planeta terra homens santos que vivam em retidão em santidade que revelem ao mundo a pureza do santo evangelho o brilho do caráter de Jesus é possível mesmo nessa geração terrível que nós vivemos e por fim deixa eu ler para você apenas dois textos mais conselho sobre saúde página 554 olha só o que diz esse texto sobre a mensagem do terceiro anjo para você compreender ainda mais claramente a profundidade e como essa mensagem ela é central no nosso contexto a terceira mensagem angélica é a mensagem do que? é a mensagem do que? do evangelho portanto é impossível falar em evangelho nos últimos dias sem conectar o que nós pregamos com a mensagem do terceiro anjo para um adventista do sétimo dia a mensagem do evangelho não se resume a Cristo crucificado para um adventista do sétimo dia a mensagem completa é Cristo morreu por mim no Calvário mas hoje ele está no lugar santíssimo intercedendo por cada um de nós e principalmente enviando-nos uma mensagem de lá de dentro para purificar a minha e a tua vida assim como ele está purificando o santuário lá no céu esse é o evangelho e para isso nós devemos ensinar e viver a mensagem de saúde a mensagem de educação a mensagem de justificação pela fé mas sabe amigos como eu disse acho que na metade do nosso tema o inimigo odeia essa mensagem odeia essa igreja ele faria de tudo para anular a nossa fé e neutralizar os adventistas do sétimo dia eu vou ler esse último texto que vai ser o texto que vai introduzir a nossa mensagem de amanhã é um texto curtinho primeiros escritos página 43 Satanás está quando? agora olha só assim como Deus tem uma verdade presente o diabo está agora também dedicado ao esforço especial Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento a fim de desviar o que? a mente do povo de Deus da verdade e levá-los a vacilar é a única maneira dele neutralizar um adventista desviar a nossa mente da verdade presente que é o que? Jesus no lugar santíssimo e a mensagem do terceiro ângel ele está desesperado ele sabe do poder que essa igreja tem em nós olha alguns meses atrás a igreja adventista do sétimo dia fazendo uma campanha evangelística lá em Uganda vocês viram quantas pessoas foram batizadas naquele lugar em uma única campanha quase 100 mil pessoas irmãos em uma única campanha uma única campanha o diabo sabe do poder que Deus deu para essa igreja através da sua mensagem mas para que isso se cumpra aqui no Brasil e no mundo inteiro a Bíblia tem uma promessa para mim e para você ela diz que o mundo vai ser iluminado com a glória de Deus e a glória de Deus vai ser refletida através da minha e da tua vida nós não precisaremos mais fazermos programações para atrair as pessoas para a igreja não vamos precisar fazer programações com música com atrativos com entretenimento com brindes o que vai atrair as pessoas para a igreja vai ser olhar para a minha e para a tua vida e ver a glória de Deus resplandecendo na nossa face as pessoas ficarão maravilhadas com esse momento diz a serva do Senhor servos de Deus com semblantes iluminados e resplandecendo de santa consagração irão de um lugar até o outro e operarão curas milagres e maravilhas e milhares se converterão em um único dia essa igreja aqui vai ser pequena e vai ser pequena e vai ser pequena e vai ser pequena Legenda Adriana Zanotto